Outro lançamento, no lançamento do curso, que algumas meninas participaram, no lançamento que eu dei até os desafios, foram, acho que, sete dias do desafio, mas o lançamento da outra vez... Ai, cara, não lembro. Eu sei que eu acho que eu dei em um dia, não lembro direito. Foi bem cansativo. Foi bem cansativo. Eu falei que nunca mais eu fazia aquilo, de muitos dias. E a pessoa nunca deve falar nunca, né? Porque, tá, eu fiz de novo. Só que, dessa vez, foi tão especial essa imersão, foi tão, tão, tão especial para mim, porque é como se fosse renovação de votos. Vocês sabem como é que funciona a renovação de votos? Depois que passa muito tempo do casamento, muito tempo você vai fazer a renovação de votos. E foi duas semanas, né? A Sandra está falando. Nossa Senhora! E, dessa vez, foi a minha renovação de votos, né? Com essa minha parte holística, né? Foi a retomada dessa minha parte holística. E foi muito especial para mim, né? E a participação de vocês, assim... Foi, assim, vai marcar, tá? Porque eu não vou esquecer esse lançamento, porque esse lançamento foi... Essa é a minha renovação de votos, né? Só que é uma renovação de votos bem diferente, porque eu estou diferente, né? A gente nunca está igual, né? Há anos atrás. Então, a gente sempre está diferente. Então, a gente tende... Tá, gente? Tem que ser assim. Tende a melhorar, né? Tende a fazer os upgrades da vida. Então, eu acredito que hoje, com a minha maturidade, é claro, com vários estudos, vários, né? Anos aí que eu parei, né? De atender com essa parte mais holística. Mas eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler, nunca parei de nada, né? Assim, vamos colocar. E, então, assim... É muito... Como eu falei para vocês, porque a importância daquele caderno, lembra? Do meu despertar? Porque hoje, eu posso olhar meus vídeos, eu posso olhar meu material, porque eu tenho muito material, e falar, gente, olha como foi transformador na minha vida. Olha como eu posso... Eu tenho a capacidade de fazer o upgrade agora. Eu tenho a capacidade de gerir muitas coisas que eu não conseguia gerir naquela época. Quantas coisas eu estudei, mas não consegui aplicar, e hoje em dia, eu aplico com facilidade. Então, essas anotações, elas são muito importantes para fazer isso com a gente, nos retroalimentar, e falar assim, não, acho que eu estou seguindo o fluxo, eu estou no caminho certo. E por isso que está sendo tão especial, e hoje é o nosso último dia da imersão, e eu nem senti passar esses dias, porque foi realmente maravilhoso. Foi realmente maravilhoso. E eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Quem puder ir lá para o YouTube para poder ver os slides, para poder interagir mais... Tá bom, Satico? Vai lá me ver na televisão. Eu fico imaginando eu na sua televisão, desse tamanho. E quem quiser ir lá para o YouTube, eu já estou lá, para poder ter essa noção melhor. Eu vou passar os slides aqui, aqui no Instagram, porque você está escutando só a minha voz, tá? Já pega a caixinha de lenço, tá? Eu gostaria que você já pegasse o seu caderno que você anotou, o Eu Sou, que foi o exercício que eu passei ontem. De um lado, você colocar o Eu Sou de Tudo de Maravilhosa, e do outro lado, colocar o Eu Sou, o seu lado negro, tá? Isso é seu, você não vai precisar compartilhar com ninguém. Eu só quero que você esteja de posse, de posse desse caderno, dessa anotação, que tenha sido numa folha, aonde for. Eu quero que você esteja com ele na sua mão, para que quando começar a aula, você consiga ressignificar tudo isso. E ressignificar não é esquecer. E ressignificar não quer dizer que a partir de hoje você vai virar a chave e vai ser a melhor pessoa do mundo. também não, tá? Hoje você vai conseguir, eu espero muito, se acolher. Se acolher enquanto mulher, se acolher nas suas sombras e na sua luz, tá? Mas você só consegue esse acolhimento a partir do momento que você é honesto com você mesmo. A partir do momento que você consegue se ver como você é. E essa dinâmica do Eu Sou, ela é muito interessante, parecida com a dinâmica do espelho, eu também gosto muito, só que como é assim, do espelho, eu não saberia se vocês estão fazendo ou não. Mas essa do Eu Sou, parece muito bobo. E se você não fez, é porque você tem medo da tua sombra. É porque você está se deixando sabotar, tá? É porque normalmente a pessoa que ela quer realmente uma transformação, realmente ela quer melhorar, realmente ela quer prosperar, ela faz as dinâmicas, tá? E quando a pessoa não faz as dinâmicas, ou ela acha que tudo vai gravar na cabeça, ou ela não faz anotação nenhuma, é porque realmente ela quer esquecer, entendeu? Isso aí a gente estuda no comportamento. Então, isso daí é um vício comportamental, tá? Você não anota, você não faz a dinâmica, você não assiste de novo, porque lá no seu inconsciente, você não quer aprender, porque você não quer sair de onde você está. E isso é um vício, tá? Estar na merda também é um vício, tá? Então, assim, é mais difícil você sair da merda, querer, querer de verdade sair da merda, e ir para a luz, e ir para a prosperidade, ter saúde plena, do que o contrário, tá? Por quê? Porque vicia também, as pessoas viciam em reclamar, as pessoas viciam em vitimizar, do coitadinho de mim, ai, coitada de mim, ai, eu estou doente, ai, não sei o quê, ah, mas eu estou assim por causa disso, ah, mas eu estou assim por causa daquilo. Isso também é um tipo de vício. E quando uma pessoa vem, como eu fiz, dá quatro dias de imersão, dá os exercícios, dá as dinâmicas, e você mesmo assim, você não faz, é porque você está viciada em ficar na merda. Tá? Você está viciada em continuar doente. Ah, eu estava comigo hoje. Você está viciada em ficar doente. Você está viciada em estar gorda. Você está viciada em estar pobre. Entendeu? Ah, mas isso é um absurdo. Não é. Se você fizer a dinâmica do eu sou, você vai entender que não é. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você chega e faz o que tem que ser feito, você faz o que tem que ser feito, você é obrigado. Não tem como você desescutar, desescutar o que você está escutando de mim. Não tem como você desaprender o que você está aprendendo comigo aqui. Então, assim, eu te dou como se fosse uma... Eu estava até falando isso com o meu marido agora. É como se eu te desse um remédio. Você veio até mim, falou o que você tinha, e aí o cara até... Ah, então, toma aqui um remédio. Pá, te dei. Aí você pega aquele remédio, você olha para aquele remédio e fala assim, caramba, mas foi tão rápido. Se eu tomar esse remédio aqui, eu não vou poder mais reclamar. O que eu vou fazer da vida se eu não puder reclamar? O que eu vou fazer da minha vida se eu não puder choramingar? Aí ninguém vai me dar mais atenção, porque... Porque eu não vou ter... Eu não vou ser a pobrezinha mais. Eu não vou ter dívida. Eu vou ter saúde, não vou estar mais doente e ninguém vai vir cuidar de mim. Porque doente, minha mãe me cuida, meu filho me cuida, meu marido me cuida. É o único momento que o meu marido cuida de mim. É o único momento que meu marido traz um copo de água para mim. Então, para que eu vou ficar boa? Ah, não, espera aí. Deixa eu pegar esse remédio e jogar no lixo. Joga lá no lixo. Aí, acabou esse amuleto. Exatamente. Exatamente. E o que eu estou fazendo com você aqui é querendo queimar a ponte. Você vai passar... Eu vou te dar aqui todo o conhecimento de quatro dias de conhecimento arretado, como diz lá no Nordeste. E todas as ferramentas para você transformar a sua vida, eu estou dando aqui nesses quatro dias. Mas o que você vai fazer com ela? Você vai jogar no lixo, porque é muito mais legal, é muito mais... É... Acolhedor para você ficar reclamando que está sentindo dor, que está doente, que está sem dinheiro, porque assim as pessoas te dão atenção. Ou você vai pegar todo esse conhecimento e vai falar eu sou uma borboleta. E a borboleta, ela sofre, mas depois que ela sai daquele casulo, ela sai linda, plena e maravilhosa. Então, a plenitude é isso. Se alguém, em algum lugar, algum dia, prometer para você que a sua vida vai ser transformada, é que você vai evoluir sem dor, sai fora, porque isso não existe. Sabe por que não existe? Porque a gente é programado, anota isso daí, a gente é programado para economizar energia. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar o caminho de economia, de energia. E mudar, você sabe, né, que mudar, transformar, tirar os vícios, exige muita energia. Então, você vai lutar contra a sua mente, contra a sua programação. Você vai ter que lutar contra isso. Ou seja, vai ter que lutar contra você mesmo, como as pessoas falam, tá? Você vai ter que ter uma luta entre você e com você mesmo. Boa noite, Mitico. Então, assim, exige, exige determinação e exige que você queira realmente, tá? E para você querer realmente, você tem que colocar o eu sou lá. Porque aí você vai ver, caramba, né? Eu preciso mesmo. Ok? Eu vou começar a aula agora, então, pega seu papel do eu sou, tá? Eu sou luz e eu sou sombra. Vamos colocar coraçãozinho aí para o Insta identificar que essa é uma... Que essa aqui é uma live que vai interessar mais pessoas, né? Que é um conteúdo interessante e aí isso vai espalhar para mais pessoas, tá? Então, por favor, compartilha, tá? Compartilha aí, já coloca o aviãozinho, já dá para ir mandando para toda a sua lista, tá? Eu acabei de mandar e várias pessoas já estão entrando com o meu link. Então, imagina se cada um de vocês mandar para a sua lista, vai entrar muito mais, tá? E aí, na bio, tá o acesso ao YouTube que eu estou ao vivo lá no YouTube também, tá? Porque aqui eu vou ficar em torno de 30 minutos, né? Eu passo a metade aqui e o restante eu fecho e vou lá totalmente para o YouTube para eu fazer a dinâmica, e fazer as explicações todas, porque eu não fico me dividindo, ok? Então, eu vou começar a aula, todos aí com seus papeizinhos. Quem tiver feito o potinho da gratidão, pega também, já coloca perto de você, porque no final da aula, ontem eu expliquei o que era o potinho e hoje eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer com esse potinho, ok? No final da aula. E no final da aula, também, eu vou falar qual é o cupom de desconto para o curso, tá? Então, só lá no final da aula, você vai tentar comigo para o final. Aí, no final, eu vou dizer, não vai ter lugar nenhum escrito. É só durante a aula que eu vou estar falando, ok? Então, vamos lá. A aula de hoje é desvendando o caminho para uma vida plena. Vou abrir aqui no outro. Vós sois deuses. Alguém já escutou essa frase? Essa frase é bíblica. Tá? Eu até anotei aqui e eu vou falar entre os versículos para vocês. Tá? Como eu falei, é uma aula diferente. Então, preparo o coração de vocês aí. Vós sois deuses. Defendei o pobre e o ófão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam nas trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Ele disse Vós sois deuses e vós outros sois filhos do Altíssimo. Quem quiser ler tudo vai estar em Salmos 82. Eu coloquei do 1 ao 6. Isso aqui eu trouxe para vocês para mostrar que independente de religião, todos nós falamos a mesma língua. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui não tem a ver com religião. Tem a ver com uma crença. Uma crença que existe algo maior do que nós. Que rege tudo isso. Que rege eu, que rege você, que rege nós, que rege o planeta. Existe uma energia maior que você pode chamar como você quiser na sua religião. E aí eu trouxe, porque eu fui tocada para falar para vocês, eu li a Bíblia com 12 anos e mesmo assim foi naquelas gincanas que tem. Então, nunca, mas eu fui tocada com essa frase, vós sois deuses, porque como eu falei com vocês ontem, o nome do meu curso vai mudar. e eu pedi em propósito essa noite qual nome eu daria ao curso. Porque eu percebo que a ginástica íntima ela ficou mais como um bônus. E como eu expliquei, eu vou explicar novamente hoje. Então, isso veio em propósito para mim. Não teria como eu saber de nada disso, porque como eu estou falando para vocês, eu não leio a Bíblia. Eu li quando eu tinha, sei lá, nem 12 anos, era muito menos. e mesmo assim, gincana, eu nunca pude ler a Bíblia mesmo. Então, por isso que eu tenho total certeza que isso daqui realmente foi uma revelação para que eu passasse para vocês. E aí, eu vou explicar esses versículos, principalmente essa do vós sois deuses, porque aí vocês vão entender tudo o que eu venho falando até agora. Que está aqui o porquê e a minha missão com vocês está aqui nesses versículos, do 82, do 1 aos 6, tá? Vós sois deuses e vós outros filhos do Altíssimo. Deus, quando quer falar, Ele usa quem quer. Exatamente. Hoje eu tenho certeza de que você sabe qual apuro que eu passei, né? E assim, Deus nos autoriza de fazermos a obra dEle em nome dEle. O que Ele quer dizer com vós vós sois deuses? É justamente isso. Ele quer dizer que quem são os deuses daquela época, tá? Isso aqui vem do hebraico, né? Eu até fui pesquisar. O que ele quer dizer? Autoridades. eram os juízes da época e em hebreu chamava, traduzindo, seria Deus, né? Então, Ele dava autoridade aos juízes de julgar de forma honesta, tá? Então, por isso, vós sois deuses. Ou seja, vocês podem julgar, né? Porque o único que julgava, que julga mesmo, que pode julgar, é Deus, né? Então, Ele dá essa autoridade para os juízes, para quem tem autoridade. E Jesus, numa certa passagem na Bíblia, Ele vai ser apedrejado e Ele solta essa, né? Mas, lá na Escritura, não está escrito vós sois deuses. E por que que eu não posso falar que eu sou filho do Altíssimo, tá? Que eu e o Pai somos um só. E aí, o Senhor ainda diz, se eu não faço as obras de meu Pai, não me credes. Mas, se eu as faço, mesmo que em mim não acrediteis, crede pelas obras para quem tem idades e crede que meu Pai estar em mim e eu estou em meu Pai. O que Ele quer dizer aqui? Tá? Que independente, se alguém vai saber quem você é um dia, tá? Vai saber se você é importante, se você não é importante, quem você é. Faz a obra para que o Pai, Ele seja conhecido através da sua obra, do que você fez, não de quem você é. Então, se eu trouxe isso daqui, é para vocês, eu vou estar explicando, tá, gente? Então, me tocou muito essa parte da Bíblia aqui, e eu quis trazer para você, entendeu? O que muitas vezes você não faz, né? Como eu falei, fala aqui, olha, se eu não faço a obra de meu Pai, você não vai crer em mim. E se eu faço, você também não crê. Então, tanto faz. Para de ficar fazendo as coisas, pensando no que os outros vão falar de você. A mulher, ela vive muito colocando roupas que não pertencem nelas. ela toma atitudes, sabe, é sempre voltada para que os outros vão falar. Os outros vão falar. E eu falo, e aqui está falando, se você fizer, vão falar, se não fizer, vão falar também. Então, que falem da obra que você fez, que falem do grande feito que você fez. E aí, é muito interessante, porque eu falei, meu Deus, eu vou estar falando umas coisas assim que eu não entendo, muito e tal. E saiu essa para mim. Tipo assim, independente, faz. Faz. E que eu seja glorificado pela obra. E não por eu, por ser a Jussara, o fulano, o Beltrano, o que fez ou não fez. Tá? Temos o potencial, temos a centenha divina, mas estamos presos ao mundo dos sentidos, que se traduz que se traduz na ilusória sensação de individualidade. Eu, você, somos um. Mas não sentimos isso. Somos o todo, caminhando para o todo. Só que ainda em pacotes individuais. Somente a partir do momento em que a sua mente se fundir com o todo, é que sentiremos e não só aprenderemos que ao machucar o ser vivo estaremos nos machucando. E quando acolhemos ao outro estamos também nos acolhendo. O que eu quero que vocês entendam aqui que muitas pessoas me perguntam assim, Jussara, mas por que você entrega tanto? Por que você faz tanto? Porque quando eu faço pelo outro, eu faço por mim. Quando eu curo a outra mulher, eu curo a mim. E quando eu curo a mim, eu curo a outra mulher, porque todos nós somos um. Todos nós temos a centelha divina. Por isso, vós sois deuses. Deus deu essa autoridade para a gente. Ele fez a gente a imagem e semelhança. Então, a gente tem essa centelha divina dentro da gente. Então, quando eu faço por mim, eu faço pelo outro. Por isso, esse chamado que eu estou fazendo para vocês. Faça por você. Cure as suas emoções. Cure as suas dores. Cure a você, porque você vai estar transbordando essa cura para o outro, porque tudo é frequência. Você vai estar curando quem está próximo a você. Essa cura, ela transborda. E quando eu falo cura, é de tudo. É da sua vida financeira, é da sua vida conjugal, é da sua saúde, é das suas emoções. Quando você se cura, você também está transbordando essa cura, essa energia, essa frequência de cura. Ela vai se multiplicando. Então, você imagina que num grupo, numa comunidade com dez mulheres, todas façam essa mesma jornada. Essa jornada da autocura. Dez mulheres. Eu me curo e vou curando. Dez mulheres curam mais dez. E dez curam mais dez. E aí vai chegar uma hora que todas as mulheres vão despertar. O despertar da deusa é exatamente isso. Somos o todo caminhando para o todo. Precisamos nos curar. E ao me curar, eu curo uma partícula do todo. Eu já estava inspirada. Então, ao me curar, pensa nisso, que ao me curar, eu também curo uma partícula do todo. O despertar da deusa. A essência da mulher precisa ser resgatada. Sua alma precisa ser libertada. E sua dança interior deve ser praticada. Quando a espiritualidade feminina for resgatada, haverá maior de todas as revoluções na sociedade. Esse verso é de Oxo. E quando eu vi a primeira vez, eu achei ela muito perfeita. Porque eu acredito muito nisso. Então, precisamos entender melhor nosso corpo, nossos ciclos. primeiramente, o que devemos entender é que a mulher é feita de ciclos. E a prova mais literal que temos é o ciclo menstrual, que acontece todo mês. Uma vez que a mulher tem a sua primeira menstruação, o seu corpo começa a passar por um ciclo que segue por toda a parte da sua vida. Da mesma forma, outro ciclo importantismo que carrega um grande poder, que é só nosso, é o da gestação. Pois ter a possibilidade de gerar uma vida é algo que passa para a mulher uma grande carga e força emocional. A partir do momento que a mulher aceita esses ciclos, ela começa a se compreender de outra forma. E assim, com o tempo, essa compreensão se expande cada vez mais, refletindo em sua energia feminina. Quem não assistiu a aula da energia feminina com a masculina, que foi a primeira aula, não perde tempo, terminou hoje, vai lá, que você vai entender tudo que eu estou falando hoje, tá? No sagrado feminino, mulheres de todas as culturas, religiões e crenças aprendem a ser desvincular de padrões de beleza e regras pré-estabelecidas pela sociedade. Por favor, gente, por favor. Vamos nos desvincular disso. Existe beleza que vai além de tudo isso. Elas descobrem como se amar exatamente como são e passam a se enxergar como verdadeiras deusas. Afinal, o ato de gerar, parir, nutrir, amar, intuir, pode ser considerado uma dádiva proporcionada às mulheres. Cara, estou me arrepiando todinha. Nesta filosofia de vida, nós mulheres passamos a valorizar mais nossos ciclos naturais, como a menstruação, a maturidade, a gestação, o parto, a amamentação. No entanto, não somos induzidas a sermos radicais, a viver esses períodos ou exercer determinadas funções que você não quer. o valor estar em aceitar a naturalidade das coisas. Nossa história de vida, nosso histórico de vida, vontades e capacidades, aprendendo a nos conhecer de forma mais profunda e aceitar os nossos acontecimentos das nossas vidas e aceitar a nós mesmas. As feridas começam a ser curadas e passamos a ser mais felizes, amáveis e únicas. Você descobre, então, que ser mulher não significa ter um parto natural, amamentar ou se sentir bem na própria pele quando está grávida. que é aquele negócio que as pessoas falam, mas tem que gostar de estar grávida. Isso não é ser mulher. Ser mulher nem sempre é parir uma criança, nem amamentar uma criança. Na verdade, o objetivo é entender como você traz o seu amor e a sua feminilidade para todas as fases da sua vida. Como que você encara todas as fases da sua vida? Como que você encara as dificuldades financeiras que você passa? Como que você encara o seu relacionamento, seja com o seu companheiro, seja relacionamento no seu trabalho, aonde for? Isso é você ativar o seu feminino. Isso é você ativar o seu masculino. Porque nós temos essa polaridade. O feminino contém os mistérios da criação. Esta verdade, simples e primordial, é frequentemente negligencioso. negligenciada. Mas, neste tempo de crise global, vou subir um pouco de água. Está difícil. Mas, neste tempo de crise global, que também carrega as sementes da transformação global, temos de despertar temos de despertar o poder espiritual e o poder do feminino. Sem o feminino, nada novo pode nascer. Nada novo pode vir à existência. Chegou o tempo de despertarmos nova consciência nesse planeta. precisamos nos relacionar com a natureza de uma forma diferente. Precisamos nos relacionar com nós mesmos de forma diferente. Honestidade e verdade é a forma de amor mais urgente e necessária neste momento de evolução da raça humana e, consequentemente, a autorresponsabilidade. É fundamental que você possa acordar para compreender que você está onde você se coloca. E nada à sua volta vai mudar se você não mudar. E você só muda o que conhece ou reconhece. Você só transforma o que assume para si. Nascer dói. crescer dói. Evoluir dói. Se despir de roupas que não te pertencem, máscaras que você criou para engranar ou ser amada. Por quê? O reacordar é agora. O despertar do poder da energia feminina onde somos chamadas a descobrir o potencial que temos dentro dos nossos corpos femininos. O poder de ser mulher e o que a sexualidade representa para o coletivo humano e que fomos tão reprimidas. A partir desse acolhimento e cura do feminino em nós mesmas, vamos ancorar a energia para dar a luz a uma nova humanidade. solte tudo que te prende ao ego, ao que não te pertence, ao que não te acrescenta. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. se você não soltar tudo que não te pertence e que não te acrescenta, a gente não consegue passar esse planeta para uma nova fase. Nós vimos na primeira aula a dualidade existente em nós e no todo. Essa polaridade entre energias, yin, yang, feminino, masculino, quente, frio, bem, mal, nos remete à necessidade do equilíbrio e o entendimento verdadeiro de si, transbordando para o outro, que passa a ser uma extensão de nós mesmos, refletindo muitas vezes os monstros e os anjos que existem em nós. Assim como é dentro ou é fora, se quer mudar sua realidade, comece pelo micro e depois se volte para o macro. A energia feminina foi sufocada por muito tempo e por muito tempo tivemos fora do nosso trono. Tratadas como inferior, nos revoltamos e entramos em campo com as armas da competição, da razão, deixamos de lado nossa vulnerabilidade para nos tornarmos mulheres fortes, frias e calculistas. Odiamos menstruar, porque sentimos dor e é nojento, atrapalha nossa rotina, já não queremos mais engravidar porque engorda, cai os peitos e depois fica tudo nas costas da mãe. Vida boa é dos homens. Como é difícil ser mulher e com toda essa narrativa perdemos e nos adoecemos. e nos adoecemos. Meu papel aqui é te lembrar de quem você é e juntas resgatarmos seu poder feminino e equilibrarmos seu masculino. seu poder de dar a vida poder de curandeira parteira seu poder de amar gerenciar e transformar tudo que você toca. Você mulher é a conexão entre o natural e o sobrenatural. Você é a ponte para a grande transformação na Terra. Na segunda aula falamos sobre chakras os pontos energéticos como tudo é energia e temos um universo de energias dentro de nós que o tempo todo tenta se alinhar e equilibrar com o todo. Ao entendermos sobre os centros energéticos passamos também a entender muito mais sobre o que sentimos e por que sentimos nos dando na possibilidade de autocura e através dos votos de energia que nos comunicamos com o todo e que o todo se comunica com a gente. Na terceira aula que foi a de ontem comprovamos pela ciência que a palavra tem poder e como temos que alinhar o pensar sentir agir e falar. E na aula de hoje eu te mostrei o seu papel diante da criação de uma nova realidade não só para nós mulheres adultas mas em honra aquelas que vieram antes de nós e as que virão depois de nós para as nossas filhas as nossas netas agora foi te dado o conhecimento e diante disso eu te convoco a fazer parte dessa comunidade de transformação começando por transformar você através do despertar da deusa onde você vai se reconectar com a sua verdadeira essência fazer as pazes com o seu feminino transcendendo medos bloqueios despertando a entrega a confiança força liberdade beleza acolhendo suas facetas acolhendo sua luz sua sombra integrando todas suas partes no despertar da mulher íntegra inteira e plena uma mulher que sabe dos seus dons e emoções e gerencia isso com confiança e sabedoria que trilha o caminho da autorrealização com autorresponsabilidade cocriando sua realidade alinhada com a verdade do seu coração manifesta todo o seu potencial e nunca mais preste atenção disso quando você alinha sua vida quando você alinha sua vida a realidade a verdadeira realidade do seu coração do seu fluxo da sua essência você nunca mais volta para a carência afetiva você nunca mais vai virar uma mendiga de sexo uma mendiga de atenção uma mendiga de carinho uma mendiga seja do que for você nunca mais vai voltar para as reclamações os murmúrios de vitimização porque você sabe que você é a única autora responsável da sua vida e que você é a raiz de todo o mal da humanidade murmúrios reclamações de vitimização carência afetiva carência emocional vício esse é a raiz de todo o mal da humanidade desempenhamos um papel importante na concepção sagrada da vida através de nossa sexualidade abrimos um portal para a criação se não fosse a nossa sexualidade se não fosse o nosso útero não teria criação ancorando a energia do feminino daremos a luz a uma nova era o curso despertar da deusa você vai aprender através da ginástica íntima a se reconectar com seu sagrado com a sua sexualidade a mover sua energia através dos exercícios simples e equilibrar sua energia feminina e masculina vai aprender também sobre alimentação e seus efeitos bom aqui essa parte eu acabei tá eu dei toda a aula no insta você viu que eu não parei que eu não desliguei tá por quê porque eu quero que isso aqui fique gravado aqui no insta também tá agora eu vou para o youtube lá eu vou tirar as dúvidas vou falar sobre o pote da gratidão vou falar mais sobre o curso vou falar sobre o cupom de desconto tá então quem quem quiser realmente né quem quiser realmente é transformar mudar quem quiser realmente dar essa virada de chave na vida vai lá para o youtube tá você vai ter acesso a um super desconto para o curso aonde eu vou estar dando mentoria aonde você vai ter algumas mentorias comigo aonde você tem aulas gravadas aonde você tem todo esse material que eu estou dando aqui tá e algumas outras coisas a mais tá mas esse desconto super desconto eu vou estar dando para quem está lá no youtube comigo tá bom então ó beijo eu vou sair aqui do insta e estou indo lá para o youtube vou abaixar aqui para não ter perigo de dar microfone bebeu uma aguinha ok Pronto, estou aqui no YouTube. Deixa eu respirar, que eu fiquei sem ar. Só parece uma metralhadora falando? Fecha até o ar. Obrigada, Lourdes, pela sua presença também. Então, vamos lá. Vamos dar uma continuidade? Como tem poucas pessoas, eu acho que não tem pergunta, mas se tiver alguma pergunta, pode colocar quem está aqui. Pode colocar aí a pergunta. Babado. Eu fiquei sem ar mesmo, o coração está parecendo... Porque aqui é bilhão. É uma coisa nova para mim, na verdade. Quando você estuda coisas que você já faz há muito tempo, é como se isso já fizesse parte, essa energia já faz parte de você. Quem trabalha com energia, quem trabalha com terapia holística, todo tipo de terapia que você vai fazer, você já está acostumado com aquele tipo de manipulação daquela energia. Então, quando eu vou dar uma aula, por exemplo, seja qualquer tipo de aula, eu já estou acostumada, porque eu já faço isso há muito tempo. Então, assim, a minha egrégora energética, vamos falar assim, já está acostumada com a manipulação daquela tipo de energia. Quando vem algo com essa responsabilidade de convocação, de recrutamento de mulher, que é algo novo, então é uma energia nova e realmente é uma energia forte. É muito forte essa energia que eu estou sentindo e dá esse taquicardia. Eu acho que se fizer mais, acaba acostumando. A Martinha tinha perguntado ontem, depois que eu notei que eu não tinha te respondido, Marta, se esse curso que eu estou dando agora é outro. Não, ele não é outro, tá? Ele é o mesmo curso que você comprou, que você não abriu, mas ele está sofrendo um upgrade, tá? Ele está sendo transformado. Então, quem já comprou, é o preço que comprou mesmo. E quando for abrir lá na plataforma, vai ter todas essas aulas que eu estou dando, esses quatro dias de mentoria de aula, de imersão, todo esse material, mais uns outros materiais que eu já coloquei, já foi colocado lá, tudo relacionado a essa parte energética. E vai ter duas mentorias para essa parte energética também. E aí, é como eu falo, o restante que já está lá da ginástica íntima, os exercícios funcionais, tudo isso, para mim, agora, é bônus. É um bônus para que vocês despertem esse realmente, esse sagrado feminino de uma forma física, com essas conexões físicas. Que, inclusive, depois eu vou subir o material que eu estou fazendo, desse tipo de conexão que é feita durante a ginástica íntima, né? Que é uma conexão energética, porque tudo onde você coloca o seu foco, o seu pensamento, a energia se direciona para lá. Então, quando você vai fazer os exercícios da ginástica íntima, você está pensando, você está contraindo, você está relaxando, então você está mandando a sua energia para aquela região. Além de estar mandando sangue também, o que faz uma ativação, né? Para quem está com a ipoatividade desses dois chakras. Então, essa é uma explicação que eu já dei lá, e dei nas primeiras aulas, né? Do primeiro dia até agora. Falando isso, a importância da ginástica íntima. Como, por exemplo, também, algumas pessoas usam tantra, usam outros tipos de ferramenta de terapia para fazer essas ativações, tá? Nesse curso, eu usei a ginástica íntima. Provavelmente, o próximo curso, eu vou usar outra ferramenta parecida para haver esse despertar também, tá? Mas esse sofreu um upgrade, tá? Ou Martinha. Então, quando você entrar lá, você vai ver todo esse material que eu estou dando, mais as mentorias, tá? Então, é isso. Relação ao pote da gratidão, tá? Hoje é o nosso último dia. Eu aconselho vocês a ir fazendo esse pote sempre, tá? Sempre. Não é para parar. Claro que aí vai diminuindo, né? A quantidade dos papeizinhos. Mas, todo dia, nós temos algo para agradecer. E a frequência da gratidão, ela é muito alta, tá? Eu não vou falar em rétice, porque vocês nem vão entender. Mas a frequência da gratidão, ela se equipara à frequência da cura, tá? À frequência da prosperidade. Então, quanto mais gratidão você tem, mais você eleva a sua frequência. Se equivalando a frequências de coisas que você pede muito e nunca acontecem na sua vida. Porque pedir, a frequência é baixa. Agradecer, a frequência é alta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, não é nem um exemplo, tá? Vou criar um exemplo, porque não é isso. É só para vocês entenderem. Por exemplo, agradecer é uma frequência sem rétice. O dinheiro é uma frequência sem rétice. Ou seja, eles se unem, né? Aí, pedir é uma frequência 50 rétice. O dinheiro é 100. Você está vendo que eles não vão se encaixar? Porque as frequências são diferentes, né? Então, por isso que a gente fala que a gratidão, ela aumenta a tua frequência com o que faz que você atraia as coisas boas que estão nessas frequências mais altas. E o pedir, como é o pedir? É a vitimização, a lamentação, a murmúria? É uma frequência mais baixa. Então, acaba que você não consegue, ao pedir, alcançar as coisas altas. Mas ao agradecer, sim. Então, o potinho seria basicamente isso. E a gente, já foi feito isso também cientificamente, a questão que a terra, ela se retroalimenta. Tudo que é vivo, porque é energia, a gente se retroalimenta. E esse potinho, o que é retroalimentar? É como se fosse a formiguinha. Ela guarda a comida para no inverno ela comer. Então, é a mesma coisa. Você está guardando o seu potinho de gratidão para quando você estiver naqueles seus momentos que você está chateada, está magoada, está triste, está querendo desistir, você vai nesse potinho, abre e lê. Porque isso vai te lembrar que você tem algo para agradecer. Entendeu? Então, isso se chama retroalimentar. Então, isso te ajuda no vício de reclamar. Então, toda vez que você for cair nisso, que você estiver descontente, que você estiver triste, aquele dia que você acorda e fala ah, eu não quero sair da cama, nossa, está ruim, está difícil, ou quando falta grana, ou quando acontece alguma coisa, você vai lá no seu potinho, abre o papel, lê, agradece, fecha e coloca dentro. Aí você abre quantos papeizinhos você quiser. Não tem número certo. Mas esse potinho vai servir para isso, para te retroalimentar nos momentos difíceis da sua vida. Então, ele é muito bacana. E o papelzinho do Eu Sou, ele é interessante que você fazer agora e daqui a um mês você refazer. E depois, mais um mês, você refazer. Para você ir vendo quais são os monstros novos que estão aparecendo, as suas sombras, que você está conseguindo enxergar, para você curar, para você acolher. E as coisas boas. E aí você pode conseguir ver como é que está a sua evolução. Esse é muito bacana. Porque, por exemplo, se você sofre muito para fazer o Eu Sou no primeiro, no segundo, você vai sofrer de forma diferente. E assim vai indo. Então, faz esse do Eu Sou. Quem não sabe, vai assistir a aula de ontem. Para você poder ir se curando. E é caro acolhendo o seu feminino. Quando a gente se acolhe, a gente acolhe o outro. E muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente fica esperando que outra pessoa venha e nos acolha. a gente fica esperando. Vou dar um exemplo mais comum para vocês entenderem. Duas pessoas são casadas. A mulher já não dorme com o marido. Ela está mais como amiga do que como mulher. Então, tipo assim, ela é mãe e ela é amiga. Mas ela não é esposa amante. E aí, ela está sempre reclamando. Porque ele não dá atenção. Porque ele parece que não enxerga. Ele parece que... Sempre assim, sabe? Ele, 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 ele. Ok. Aí, essa mulher fica doente. Aí, esse homem, ele... São amigos, certo? Se são amigos, o que o amigo faz? Vai lá, leva um copo d'água, leva alguma coisa. Mas um amigo, ele não te conhece profundamente para saber o que as coisas que você gosta. Então, às vezes, o que você gostaria, por exemplo, era um prato de canja. E ele leva para você um suco que você nem gosta. Mas ele teve boa vontade, porque ele é seu amigo. Entendeu? Agora, se ele fosse íntimo, se ele tivesse intimidade com você, se você tivesse intimidade, ele saberia que naquele momento o que você gostaria era uma canja. Então, você percebe como que são os cenários que a gente monta na nossa vida? Você, dentro de um lar, você tem uma energia de mãe que não é a sua posição. Você tem uma energia de amiga que também não é a sua posição. Para você ter essas coisas que eu estou falando para você. para ter intimidade. Para você ter intimidade. Você não tem por causa disso. E aí, todas as atitudes que você está exigindo dele são atitudes de energia feminina. Porque nós, mulheres, se a gente for, por exemplo, na casa de uma outra mulher doente, a gente sabe o que fazer. Porque nós somos o quê? Acolhedoras. A gente é amorosa, atenciosa. Isso é do princípio da energia feminina. E daí, você está exigindo de um homem que não tenha a presença de uma mulher ao lado dele que ele tenha atitudes da energia feminina. E aí, acontece o quê? Esse homem, ele não cede na energia masculina dele. Então, ele é homem ali e não cede. Então, ele não tem um exemplo. Nós, mulheres, nós levamos a energia masculina. Nós levamos o homem. Então, não adianta você exigir que o homem, ele seja romântico, meloso, atencioso e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Se você, mulher, não dá esse exemplo para ele. se você não desperta nele a energia feminina dele. Então, assim, o que acontece? O que cresce? Quando a mulher diminui a energia feminina, tá? Dependendo da situação, tá? Claro, tem várias situações. Essa energia do homem, ou ele pode aumentar a energia masculina, porque essa mulher, ela nem aumentou a masculina e nem aumentou a feminina. Então, tipo assim, tem mulheres que fazem o quê? Elas reduzem a energia feminina e aumenta a masculina. Mas tem as mulheres também que elas reduzem as duas energias. Ela é aquela pessoa que está, além de estar apática, sem ação, ela está sem emoção. Então, ela está sem as duas energias. Ela está hipofuncionando nas duas energias. Então, esse homem, ele fica meio que no limbo, porque ele não tem um exemplo de energia feminina para ele falar, ah, tá, então, peraí, né? Eu vou levar a minha energia feminina também. Aí, é um homem que tem muita energia masculina, que são aqueles homens mais ativos, tem muita energia masculina. Ele vai ficar no masculino dele, colega. Ele não vai ser o príncipe encantado que você quer. Tá? Sinto muito, sinto muito de dizer, mas energia não mente, tá? Energia não mente. E energia, a gente não engana também. Então, esse homem, ele não vai ser príncipe encantado. Ele vai ser cada vez mais homem, mais macho. E quanto mais macho, ele vai desequilibrando mais ainda essa energia masculina. E você lembra da energia masculina e desequilíbrio? O cara fica mais bruto, ele fica mais ignorante, fica menos sensível, mais frio, porque a energia masculina dele só está subindo, porque ele não está tendo ninguém que acolha. Não está tendo uma mulher para acolher, para amar, para sustentar, gerenciar e mostrar para ele esse sentimento, abraçar ele com esse sentimento, para ele abaixar essa energia masculina dele. Então, sinto muito em te dizer que ele não vai ser seu príncipe encantado. tá? Então, assim, já me fizeram essas perguntas, até trazendo esses exemplos para vocês aqui, para vocês estudarem mais a fundo a questão da energia masculina, porque o que eu passei aqui foi muito, assim, superficial, que já é muita coisa, tá? Mas porque você tem que raciocinar, você tem que trazer isso para a sua vida, para que isso ajude você nos seus relacionamentos, você consiga identificar e se posicionar. Não, essa aqui é a minha posição, aquela ali, a posição dele e traçar as estratégias. Seu marido é super feminino? É, Martinha, se eu te conheço, a energia masculina é alta, viu, Martinha? E aí, o que que acontece? Se a energia masculina é alta, para dar certo, alguém tem que ser feminino, né? Porque duas mulheres não ocupam o mesmo espaço das energias femininas, nem duas masculinas. Então, como você é mais macho que ele, ele se torna a energia feminina do relacionamento. Só que aí, tem os pós e os contras, né? Igual tem muitas mulheres que tem os homens românticos, os homens isso, os homens que cozinham, que limpam a casa, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas é aquele homem que deveria estar bancando a casa, sabe? É aquele homem, aí eu vou entrar em disputa, porque tem muita gente que quer morrer quando fala esse tipo de assunto, né? Super masculino, mas eu sei porque eu te conheço, Martinha. Então, assim, tá em desequilíbrio, tá? Tá em desequilíbrio, porque se tivesse equilibrado, o que que acontece? O homem, é... Ele pode, sim, ele pode ser romântico, ele pode lavar uma louça, ele pode... É que às vezes a gente fala assim, acho que o homem não pode, claro que ele pode, porque o homem, assim como a mulher, tem que ter as energias equilibradas, né? Equilibrado, tem que saber a hora que uma entra e a outra sai, aonde a outra entra e a outra sai. Então, o equilíbrio, ele vem aonde? Esse homem, ele é próspero, ele é o que traz o sustento maior dentro da casa, não que a mulher não possa também pagar nada, claro que pode, mas ele é o que chega e coloca ali o dinheiro ali, e aí, tipo assim, o seu seria um complemento, ou o seu seria para você comprar suas coisas, luxar, viajar, não interessa, mas o seu não é o principal, não é aquele que, tipo assim, se não tiver o seu, vocês morrem de fome. E essa é a energia masculina, entendeu? Então, ele pode ser tudo isso, maravilhoso, limpar, fazer e tal, porque eu conheço homens que fazem isso, mas ser um homem próspero, porque ele tem a energia masculina, então ele é um homem que sai para trabalhar e volta com dinheiro, mas é dinheiro, não é, tipo, sobrevivência, tá? Então, aí ele vai estar em equilíbrio, e a mulher em equilíbrio é do mesmo jeito, ela pode ter a carreira dela, pode ganhar dinheiro, ela pode ser próspera, rica, milionária, mas quando ela está ao lado do homem dela, ela tem que ser a mulher, ela tem que ser a feminina, ele que paga a conta, ele que abre a porta do carro, ele que carrega as compras, entendeu? Porque aí ela deixa ele crescer no masculino, ela alimenta o masculino dele, porque quando você tira tudo isso do homem, você deixa de nutrir o masculino dele, e aí o masculino dele já começa a achar que não tem necessidade, e eu falo isso por mim mesmo, porque eu sempre fui daquelas de não preciso que carregue nada, porque eu tenho força, não sou marombada, não preciso, e tal, chegou um ponto que tipo assim, meu marido achava que eu podia fazer a mudança junto com ele, porque eu tenho força, eu sou forte, então para que eu vou chamar alguém para carregar os móveis? Eu falei, olhei assim, eu falei, não, mas eu faço musculação porque eu quero ficar gostosa, não para carregar móvel, você fala, onde tem homem, mulher não faz força, e isso é uma coisa que meu pai falava para mim, onde tem homem, mulher não faz força, e aí a mulher que tem um masculino muito alto, ela acha que o cara está achando que ela nem tem capacidade, como é que é, como que a gente erra por falta de começo, com certeza, com certeza, sabe, com certeza, como que a gente pena, aí eu estou aqui, com 45 anos, agora que a ficha caiu em mim também, meu povo, e olha que eu estudo isso há muito tempo, mas aonde que eu tive que fazer, o eu sou, entendeu, o eu sou, por isso eu passei isso para vocês, porque vocês precisam aceitar que a sua vida não está boa e não é por causa do outro, é porque em algum ponto você está falhando, enquanto você achar que seu casamento não está bem porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, porque ele não sei o que, porque ele não sei o que mais, é, eu sei, Martinha, eu só sei, eu era assim também, sabe, enquanto você achar que você chega no final do mês, você fica lá contando dinheiro para pagar o celular, né, ou caçando wi-fi no combine porque o celular já cortou, sabe, aí você achar que isso é natural, que isso é a realidade, e não é, gente, isso não é natural, porque nós somos seres abundantes, né, e somos seres abundantes e tudo abunda, tudo é, vem a mim com facilidade, se não está vindo é que tem algo que não está sintonizando, a frequência não está batendo. Fala, fala, Sandrinha, digo. Então, essa gente tem que se olhar, eu vou falar para vocês que assim, eu estou com esse tempo todo, estou, sabe, fazendo um monte de coisa, um monte de coisa, chega uma hora que você cansa e você fala, meu, cara, tem uma coisa que não está fluindo, sabe, e você vai, tem que parar e pensar, cara, se não está fluindo é porque eu estou fora da frequência, tá, e se eu estou fora da frequência, esse dinheiro, essa abundância, essa prosperidade toda não está vindo a mim com mais facilidade, porque eu estou fora da frequência dela. E quando o homem é mulherengo, dentro da questão energética, teria alguma, claro que tem, claro que tem, o homem que ele é mulherengo, tá, ele está tendo a necessidade de autoafirmação, tá, ele está na energia masculina dele, uma vez, eu acho que você tinha me perguntado a questão da pessoa, ah, mas e quando a pessoa transa muito, e não sei o que, ela está, primeiro, tá, é até, aí é o comportamental, ela tem a necessidade de afirmação do masculino dela, tá, o masculino dela está desequilibrado, então, esse desequilíbrio energético no chácara umbilical e no chácara básico, principalmente nos homens ou básico, faz com que os homens traiam, que os homens tendem a beber a par da sexualidade, né, com várias companheiras, e, ou fumar, ou patinco, essas coisas assim, entendeu? Porque essa, essa, essa coisa da alta afirmação masculina, né, ela já transcende essa parte energética, porque a parte energética dele, que é o chácara básico, está totalmente desharmonizado, está hipo, né, olha lá no material, lá, na, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu até volto, né, a gente voltar lá na parte, da parte dos chakras, o chácara é umbilical e o chácara básico em desarmonia. Vamos voltar lá. Olha aqui, ó. Eita. Não, aqui eu estou no umbilical. esse aqui mesmo, umbilical, que é o chácara sexual. Tá aqui, ó, chácara básico em desequilíbrio, eu achei. O funcionamento desarmônico trazendo excesso de prazeres sexuais, esquecendo até do seu próprio estar, que é aqueles que vão lá, transam, é, e não se preocupam nem se usou camisinha, se não usou camisinha, sabe, não tem essa preocupação de, ai, nossa, eu posso pegar uma doença, nada, sai transando, isso tanto para homem quanto para mulher, é a mesma coisa, tá? E, bebida, ou droga, ou comida, no caso, os homens, na verdade, esse chácara básico, ele, é o, como ele fala, calcanhar de Aquiles, que fala, porque, cara, tanto na mulher quanto no homem, ele é muito fácil de desequilibrar por conta das emoções, sabe, as emoções, por exemplo, de rejeição, a mulher, como ela se sente rejeitada, ela bloqueia, é quase que imediatamente, esses dois chakras, o básico e o chácara umbilical, tá? Então, por isso que a mulher, quando ela se sente muito rejeitada, ela começa a não sentir libido, não sente vontade, né, porque o cara não foi lá alisar ela, não fez aquele ritual todo, e aí ela acha que é rejeição, porque ela já tem um problema com ela mesma, então ela reflete no outro essa rejeição, eu falo isso porque eu já passei por isso, e aí ela bloqueia esses dois chakras, e aí bloqueou, pronto, a libido vazou, tá? Aí ela acha, por exemplo, que é menopausa, acha que é várias coisas, e aí, no caso dos homens, do mesmo acordo, eles se sentem rejeitados, ou que eles se sentem diminuídos, seja diminuído financeiramente, seja diminuído intelectualmente, sabe? Essa parte, quando eles se sentem diminuído, aí faz com que essa desestabilidade dele, nesse chakra básico, faça ele fazer outras coisas, então é isso daí, o homem mulherengo, ele se sente diminuído, energeticamente, às vezes nem é tão consciente, mas energeticamente, ele se sente diminuído. você falou, Juju, sobre como isso é harmonizado no homem, da mesma forma que é na mulher, Sandrinha, essa parte dos chakras, tá? Elas não diferem muito dos homens e das mulheres, tá? Só que tudo vem da consciência, tá? A gente fala assim, esse homem vai num terapeuta, vai fazer o alinhamento de chakras, vai fazer toda a limpeza ali na aura, limpeza nos chakras, depois a linha, ele vai se sentir calmo, ele vai se sentir pleno, né? Ele pode fazer até mais de uma, isso vai ser maravilhoso, mas se ele não tiver consciência, disso que eu tô falando, tipo assim, de sentar, vamos colocar um casal, sabe? De sentar com a mulher e falar assim, olha, eu me sinto diminuído, eu me sinto pequeno em relação a você, você não me faz sentir seguro como homem, você não me faz, eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa que eu preciso que fique me elogiando pra eu me sentir bem, pra eu me sentir importante, né? E aí, no meu casamento, a minha mulher não faz isso, ela não me elogia, ela não me valoriza, no caso, na mente dele, né? Porque cada um tem esse padrão de valor, né? Ela é mais inteligente do que eu, então eu me sinto inferior a ela, tá? E esses tipos de sentimentos e de emoções vai trazendo essa desarmonia energética, e essa desarmonia energética, ela vai refletir de alguma forma, né? E qual é a forma mais rápida, né? De eu me autoafirmar? É eu sair com outras pessoas, as mulheres, pra se autoafirmarem por algum motivo, que elas mesmas não acolhem ela, também faz a mesma coisa, transa com mil homens ao mesmo tempo, na semana, sai com um, com o outro, porque quando, ai, porque eu me sinto gostosa, já escutei essa palavra, ai, eu me sinto gostosa, porque eu vou na balada, ai, três querem sair comigo, três querem me comer, então eu me sinto gostosa. Olha a necessidade de autoafirmação, olha a necessidade de se sentir importante, de se sentir alguma coisa, tá? E coloca a vida delas em risco, tá? E isso é a mesma coisa que acontece com o homem, só que aí pra você, pra mudar, você mudar o outro, você pode até usar o paliativo, que é esse, né? O terapeuta vai lá, faz o alinhamento, faz a limpeza, e aí, juntamente com isso, a pessoa faz esse autoconhecimento, essa volta pra dentro, que é do sagrado masculino, né? Ele vem pro sagrado masculino, se acolhendo no seu masculino, se acolhendo no seu feminino, pra que ele acabe com essa parte, dessa dependência emocional, do elogio, da valorização, e ele passa, ele mesmo, a enxergar quem ele é. Então, a terapia é praticamente a mesma, né? Do sagrado masculino. Então, é super interessante. E eu falo, pra vocês assim, que é tudo testado, tá, gente? Tudo testado. Tudo testado na minha vida. Tudo testado. Todas as técnicas que eu uso, é... Muda você primeiro. Exatamente, sabe? O que pode, o que eu aconselho, é quando é uma coisa... Por exemplo, tá? O cara é mulherengo, aí a mulher... Mas assim, aquele mulherengo, tipo assim, a mulher já pegou uma vez, pegou a segunda, e na terceira, ele fala assim, ah, mas é porque é como se fosse um vício e tal, me ajuda, tá? Aí ele falou, me ajuda. Aí sim, é igual uma pessoa que tá querendo se matar, tá com depressão, e pede ajuda. Você vai levá-la onde? No psiquiatra. Porque aí no psiquiatra, ela vai tomar um remédio, vai acalmar, que vai dar tempo pra ela buscar coisas alternativas, um psicólogo, uma alimentação, é testado e aprovado. Uma alimentação, e aí sim, em conjunto com o psiquiatra, se faz um tratamento, tá? E por quê? Porque eu falo sempre que o remédio, o psiquiatra, te tira do olho do furacão. E da mesma forma, quando você está no maranhado energético, quando você procura um terapeuta, ele vai te fazer a mesma coisa. É claro que eu tenho essa visão hoje, tá, gente? Há tempos, quando eu atendi, eu achava que eu ia salvar, que eu precisava curar, que eu precisava salvar as pessoas, e eu me frustrava, porque as pessoas, uma semana, já estavam tudo melequenta de novo. Estava tudo daquele jeito de novo. Isso foi me frustrando. Por que a pessoa continua assim? Por quê? Por isso. Porque a transformação, ela tem que vir de dentro. O que está fora, ele pode te guiar, ele pode te ajudar. Mas se você sai da sala de um terapeuta e continua fazendo as mesmas coisas, com os mesmos sentimentos, você vai ficar caca de novo, né? Vai ficar caca de novo. Então, assim, é um conjunto. Se a pessoa quer realmente uma ajuda, vai no terapeuta, o terapeuta faz todo o alinhamento, toda a limpeza energética, e aí, dependendo de alguns terapeutas, faz essa parte que eu faço, que é a parte do sagrado, do acolhimento. E aí, essa pessoa começa a se acolher, mas com verdade e honestidade, sabendo quem eu sou, e trabalhar isso nela, essa autoestima, essa força interior, resgatando, lá atrás, nas raízes, o que foi que causou tudo isso nela. E ela vai se acolhendo. Aí sim, eu acredito numa plenitude. Agora, só fazer uma coisa, tipo, só ir no terapeuta, só fazer uma coisa, eu já não acredito. Porque nesses anos tudo, todas as pessoas que eu vi só tratar de fora para dentro, que seria o que o terapeuta faz, tá? Ele faz de fora para dentro, pode ser ega, qualquer tipo de terapia. Pode ser transformadora, pode ser maravilhosa, em alguns setores, mas alguns setores acabam sujando novamente os outros com o tempo. Então, você vai ficar viciado e ir no terapeuta, tá? Eu já tive isso, gente viciada em mim, viciada nas minhas terapias, e eu acho que a minha missão, o que eu mais gosto de fazer, é ensinar as pessoas a andar com a própria perna, tá? Que elas não fiquem independente de mim. Então, assim, você viciar no terapeuta é ruim, porque você não muda, você simplesmente fica vivendo na terapia. Eu acho interessante a pessoa se auto-reconhecer e passar pelo processo e se transformar. Mas, dói. Tá bom? Porque eu testo e aprovo. E tem algumas coisas que eu ainda não fiz comigo, tá? que é a parte do despertar do casal, né? Aquele... Eu já fiz há muitos anos atrás, né? Mas eu não tinha vivenciado tudo o que eu vivenciei hoje. É uma terapia forte pra fazer pra casais. Mas é muito forte. Essa, eu vou falar pra vocês. Eu sei que ela é forte, eu sei que transforma, mas eu, Jussara, eu ainda não fiz com o meu marido. Porque eu precisei fazer isso, eu precisei harmonizar a mim, acolher o meu sagrado, acolher o meu feminino primeiro nas minhas sombras e tô fazendo esse processo porque o processo nunca termina. E ele também tá disposto, né? De fazer esse processo. E aí, sim, depois eu acho interessante fazermos o processo junto. Então, depende do casal. Tem casal que já é muito harmonioso, já é muito sintonizado, já pode ir pra essa terapia. É junto, né? Agora, quando não é nada disso, a mulher tem uma energia masculina muito forte, o marido é destrambelhado, os dois estão destrambelhados, eu acho melhor tratar um, tratar o outro e depois tratar os dois juntos. Isso aí, Martinha. Vamos despertar esse feminino, colega, porque você vai viver uma experiência única na sua vida. Tô falando pra você, tá? Confia em mim, porque vai ser transformador, Martinha, quando você acolher o seu feminino. Mas é o feminino de verdade e equilibrar com o teu masculino. Mas, como você tem muito masculino, tem que subir muito o teu feminino pra depois equilibrar com o masculino. Mas você vai ser transformador, sabe? Você vai conhecer uma Martinha que talvez você nunca tenha visto. E isso é transformador. Vai sair coisas naturalmente da sua boca. E é, assim, surpreendente. Quando você se pega, fala no determinado das coisas. Até hoje eu me surpreendo. Porque às vezes eu falo as coisas e eu paro e falo, cara, eu não tô acreditando que eu tô falando isso. Porque são falas que você jamais falaria uns anos atrás. E eu me pego falando e eu falo, cara, é só a sabedoria que faz a gente voltar às nossas verdades. Porque as verdades, elas são totalmente mutáveis. E é muita ignorância você falar uma coisa e bater o pé o resto da vida porque você não pode voltar atrás naquela palavra. Porque as verdades, elas mudam de acordo com a sua maturidade. E hoje eu me pego falando umas coisas que eu falo, cara, não tô nem acreditando. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Agradeço muito vocês. E aí eu vou falar agora sobre o cupom de desconto. O cupom de desconto é despertar, tá? Então, quando você entrar lá na Hotmart pra você comprar o curso, tá? Aí vai ter lá cupom de desconto. Aí você clica no cupom de desconto e escreve despertar. Você vai ter 25% de desconto. Tá? Esse desconto vai durar durante, eu acho que, duas semanas. Eu vou deixar ele. Né? De acordo com o que for acontecendo, talvez eu prolongue, não sei. Mas duas semanas é certeza, tá? Assim como todas essas aulas vão ficar disponíveis. A partir de hoje, contando duas semanas, tá? Então, são 15 dias. Depois eu olho a data. Mas são duas semanas a partir de hoje. Depois elas vão sair do ar. Né? E elas vão ficar solamente lá na plataforma. E aí o cupom de desconto vai durar exatamente o tempo que esses vídeos estiverem no ar. Duas semanas. Então, vou repetir. O cupom é despertar. Entra lá. E se quiser compartilhar, não tem problema, tá? Mas o ideal é que ao invés de compartilhar só o desconto, é compartilhar também as aulas, entendeu? Pedir para a sua amiga, quem tem interesse, assistir todas as aulas. Para depois ir lá e comprar o cupom. Eu podia falar para você, ah, não. Passa logo o cupom para ela comprar. O que eu quero é dinheiro. Tá? Mas o que eu quero mesmo é aquele último que eu falei ali, sabe? É convocar mesmo as mulheres para essa transformação. Ah, Martinha, seja você mesma. Aqui você é acolhida do jeitinho que você é. Obrigada, Sandrinha. Então, ó, compartilha, mas quando compartilhar, fala para a pessoa assistir a aula. Porque tem coisas, energias e frequências que, na verdade, elas se completam, né? Então, eu acredito que as mulheres ao se transformarem, ao sentir essa transformação, vão ter um sentimento de gratidão tão grande por tudo que elas aprenderam aqui, que automaticamente essa vibração vai se encaixar com a vibração do dinheiro e ele vai vir em abundância. Então, eu acho que tudo é consequência de algo feito com amor, com carinho, com dedicação. Então, eu podia falar, não, compartilha aí e tal, deixa lá o pessoal compra. Não, eu gostaria muito que você compartilhasse realmente para a pessoa assistir as aulas. Então, beijo, a Aninha já é minha aluna, né, Ana? Beijo no coração de vocês e, com certeza, vocês vão me ver por aí falando mais. Beijo! Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo! Beijo!